Samba da Bahia O mar serenou quando ela pisou na areia Que samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Olá, Carlinhos Brown e Clara Nunes abrindo o bloco de carnaval do Geração. A gente vai explicar o porquê ao longo do programa que hoje fala como essa festa cresceu em BH e tem movimentado não só multidões, mas também o meio social, a política e a economia da cidade. Com a gente, a fundadora e a diretora da Charanga das Pades, Ana Andrade e o fundador do bloco Baianas Osadas, Giel Cardoso também participam da conversa os adolescentes do Nucleu Vida aqui da Assembleia. Sejam todos bem-vindos, gente! Clara Nunes, Carlinhos Brown abrindo o nosso programa, a gente vai falar mais sobre eles. Mas agora eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Ana, você é Relações Públicas, mas como é que foi sua vida ao longo... Como é que você entrou nesse carnaval? Então, eu sou Relações Públicas, sempre trabalhei com eventos e sempre gostei de carnaval. E quando a minha filha nasceu, eu senti falta de alguma atividade para ela nesse período. Surgiu essa ideia de formar esse bloco para as crianças. Eu faço parte de um grupo que chama Padecendo no Paraíso, que é um grupo de mães do Facebook. E através do Padecendo no Paraíso, eu contactei a responsável, que é a Bebel Soares. E passei essa ideia para ela, ela adorou. E a partir daí, em um mês, nós organizamos o nosso bloco da Charanga das Pades, Padecendo na Folia. E todo mundo abraçou a ideia, foi muito bacana. E nós levamos, assim, duas mil pessoas já no primeiro ano, na Savassa. E a partir daí, a Charanga só vem a crescer. Mas foi dessa necessidade mesmo de a gente poder levar os nossos filhos para curtir um carnaval voltado para eles. Os filhos participam, mas os pais devem participar ainda mais, né? Muito mais, porque como nós fomos crescendo, antes o repertório era bem infantil no primeiro ano. Agora não, agora a gente já toca músicas internacionais, axé, pop, samba, enredo, né? Então, os pais amam também. E você, Geo? Você vem da Bahia, berço desse carnaval de tri elétrico, de grandes nomes. Como é que foi trazer isso para cá? Primeiro, com o que você mexia antes? Bom, eu sou um baiano, né? E uma família nordestina e retirante. Sou de Ilhéus, sou da Bahia. Vim com a família ainda no década de 80, criança para cá. E antes de Minas, São Paulo. Um ano e meio de São Paulo, de São Paulo para Minas. E sempre essa cultura do carnaval muito presente, porque a Bahia já vive essa cultura desde os anos 50, né? Do advento do trio elétrico. Com o Dodô e Osmar, meus pais, meus tios, minha família, né? O carnaval faz parte da nossa cultura, do nosso cotidiano, a festa, né? E vendo renascer esse carnaval de Belo Horizonte, em 2012, eu estava com passagem comprada para passar o carnaval em Salvador. Para curtir os blocos que eu gosto. E sentindo esse clima, eu há uma semana da festa, da folia, eu cancelei passagens. Fiquei em Belo Horizonte e veio um insight assim, poxa, vou reunir minha turma, amigos baianos residentes aqui. E saí com uma ala nesse carnaval brincando. Não era um bloco ainda, mas já tinha esse nome Baianos Osadas. Aí eu saí do trabalho um dia, eu era gerente de uma agência de publicidade. Sou da área de comunicação, formado em jornalismo, atuei muito na publicidade nos últimos anos. E pedi para minha mãe fazer as saias, as primeiras saias de turbantes. Passei na loja de tecidos, comprei. E na agência mesmo eu fiz com um amigo ilustrador em design, o primeiro estandarte do Baianos. Ainda não tinha essa marca hoje que as pessoas conhecem do Baianos, esse coração amarelo. E saímos sete pessoas vestidas a caráter, eu cantando, puxando, dentro de um outro bloco chamado Cacete de Agulha, que está até adormecido. Mas eu puxei o desfile deles da Avenida Brasil até a Praça da Liberdade. E foi assim que o Baianos surgiu no Carnaval de 2012. E muita gente viu e gostou, registraram e falaram, pô, vocês vão sair ano que vem de novo e tudo. Para 2013 foi o primeiro grande desfile com bateria. E uma bateria começou a ensaiar na minha casa, na garagem da minha casa, uma casa que eu morava em Santa Tereza. E uma bateria com 40, 40 e poucas pessoas, saindo num sistema que não era um trio elétrico, era um triciclo elétrico, era uma bicicleta de três rodas, com duas caixas de som, um sistema de baterias de automóvel, caminhão, com inversores, ligado a uma mesinha de som, com duas rodas e uma guitarra. E o Baianos, no primeiro ano, como bloco, a gente cadastrou na Bellotour. Foi o primeiro cadastro da Bellotour para blocos, para 500 pessoas. E teve uma surpresa na segunda-feira de Carnaval, que desde então é o nosso dia, teve mais de 10 mil pessoas seguindo o Baianos na segunda-feira de Carnaval. E foi um estudo. No ano passado, arrastou 500 mil pessoas, né? É, chegou a meio milhão de pessoas, foi noticiado. Em 2015, foi o primeiro a romper a barreira de 100 mil pessoas. E ano passado, homenageando Moraes Moreira, que foi o primeiro cantor de trio elétrico, meio milhão de pessoas. Pois é, você não imaginava, né? De uma brincadeira com um amigo, sua mãe fazendo saia, ensaiando na garagem, e o negócio virou essa explosão. Até esse encontro com Moraes, assim, Moraes sempre foi um ídolo, né? De todo mundo que gosta de música baiana, para mim mais particularmente, porque eu tenho um primo eletrista, parceiro dele de algumas canções. E aí não imaginaria, depois do Carnaval, até dividir um palco com ele. E esse Carnaval de BH para 2018, estão registrados na prefeitura? São registrados 480 blocos. Tem bloco de tudo quanto é estilo, para todos os gostos, blocos que levantam uma causa política. A gente vai conhecer agora uma jovem que é regente de uma bateria só de mulheres. Eu fazia teatro num programa que chama Valores de Minas, que é um programa para a juventude. E lá, duas das integrantes que fundaram o Bruta Flor davam aula, que é a Cláudia Manzo, que ela é cantora, e a Gal do Vale, que é percussionista. E aí eu entrei para o bloco sem saber tocar nada, e fui tocar lata. Lata mesmo, assim, de tinta, saca? Eu comecei a dividir a regência com a Cláudia Manzo no final de 2016. E aí a gente fez o primeiro Carnaval das Minas, que foi em 2017, e nós regemos juntas, né? Porque ela sempre foi essa referência, assim, por ser musicista mesmo. Porque como eu sou atriz, isso tudo, todo esse processo para assumir a regência, aconteceu dentro do Bruta mesmo, assim. Nunca estudei, não tenho técnica nenhuma para passar. Então eu vou pesquisando didáticas que eu entendo para pegar o ritmo, para pegar os arranjos, e a partir disso vou tentando passar essas didáticas para a galera. O Bruta, ele nasceu com essa proposta de trabalhar o empoderamento feminino através das músicas, das oficinas de musicalização com a galera, e de dar visibilidade também para o trabalho autoral de Belo Horizonte, né? Das mulheres, das cantautoras de Belo Horizonte. A gente sabe que é um espaço que para a mulher, para conquistar, ele é dobrado, assim, o cor que a gente tem que fazer. Os homens, por exemplo, na regência, eles estão em grande escala. Então o Bruta veio com essa proposta de mostrar que a gente está aqui, de chamar, de fazer com que as mulheres se sintam mulheres, sabe? Se reconheçam nesse lugar. O Carnaval de BH é pautado como um Carnaval de luta, né? Então vários blocos vieram com essas pautas, tipo, surgiu a Praia da Estação, que é um movimento de militância, pela ocupação da cidade, né? Assim como surgiram os blocos que tratam da pauta LGBTQI também, como a Lobacaxi, o Garotas Solteiras. Então esse espaço, ele foi muito importante, e eu acho que, assim, a gente se propõe a fazer música e a pautar alguma luta, né? E eu acho que todo mundo que se coloca nesse lugar encara um desafio, assim, de ser coerente com a proposta, né? Então a gente viu aí a Luísa, do Bruta Flor, e vocês acham que dá pra levantar uma bandeira, algum tema no Carnaval, assim, também? Combina com a folia isso? Eu acho que combina, porque Carnaval é do povo, né? E o povo sempre tem uma bandeira pra levantar, né? O nosso bloco é um bloco formado só por mães. Então a gente tem muita questão do empoderamento feminino, né? Da mulher poder fazer o que ela quiser, dela poder vestir o que ela quiser, né? Dela falar o que ela quiser, né? O corpo é dela. Então a gente trabalha muito essa questão, né? Até mesmo pra passar isso pros nossos filhos, né? Do respeito ao próximo, né? Então é o momento também da gente abraçar essas causas. A gente tem um trabalho bacana dentro da charanga, que todos os meses tem campanhas, né? O Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, né? O Novembro Azul. Então são campanhas que a gente faz ao longo do ano, levantando outras bandeiras, não só das mulheres, né? E o Baianas, o que você acha que combina? Sim, o Baianas, essa folia, né? Como tem a ocupação desse espaço, o carnaval traz várias pautas sociais. E é um carnaval que a gente tem que pensar também que reflexo das nossas ações vão perpetuar pra sociedade. Então o Baianas já participa de várias discussões há muitos anos. Como a Ana colocou, tem a questão da abordagem afetiva, às vezes, com as mulheres, né? A gente procura, desde 2013, dar uma orientação pro nosso folião quanto a isso. Tem também a questão da gestão dos resíduos sólidos, do lixo, né? Do cuidado com a cidade, ali não fazer xixi no chão. E o Baianas, pra 2018, traz uma questão que a gente vai lançar uma ala inclusiva, né? Numa parceria que esse ano a gente tá abraçando a APAE, enquanto instituição. Tem um trabalho aí de décadas muito importante na assistência de pessoas com deficiência física e intelectual, desde pessoas que são crianças até no final da vida, né? E eles estão passando dificuldades nas casas de apoio, porque estão com recursos atrasados por parte de governos. E aí a gente tá vendendo a nossa camisa, revertendo uma parte da renda. E a gente vai trazer uma ala dentro do bloco que vai ter espaço pra essas pessoas estarem juntos, próximos da gente nesse carnaval. Tanto portadores, os usuários da APAE, como também a galera da Associação da União dos Cegos. A gente tá dialogando com várias instituições pra mostrar que o carnaval é um espaço de todos. Vocês também fazem um trabalho com crianças, né? A gente vai falar disso no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho